Olá malta! Vamos ver o agir hoje? Sim, são sete da tarde e estou quase. Olha, vou comer. Serradura. Meu pai deve estar quase a chegar. Enquanto isso... Eu como isso dos mundos. Eu feliz. Vou ver o agir. Chegámos a ser trem! E estamos muito longe. E o pai ficou ali no madrugadinho. Estamos na fila. E vamos comprar. Os verdes. Estamos um bocado amarelos. Bastante ali daquele sol. Chegámos à feira. E isto é só tipo de cenas mesmo de agricultura. E eu estou cheia de pome e xerabueba. Olá! Isto é a melhor parte da feira. A segunda melhor parte a seguir ao agir. É comer-se. Yeah! Queríamos comer, mas isto já chega. Olha para isto. Vamos para a fila para comer. Vamos para a fila para comer. É de que entres! Olha, depois já vai ali. Olha, depois já vai ali. Esta parte da feira é o cor. Por que? Olhas. Crepe. E fica lindo. Isto é a fila para... Tipo hambúrgueres e cena. E aquilo ali... É a fila para o pão gancharizo. Está tudo louco. Somos gordos. Pão gancharizo. E o cerveja. E o cerveja. Vou mostrar as pessoas. Ai! Que nojo! Que nojo! Que nojo! Que nojo! Que nojo! Que nojo! Vou comer fralda e outros olhos! É que doente! Como a lheira, como, como a lheira Que te faz tão bem, exidos de beira Como a lheira, como, como a lheira Que te faz tão bem, exidos de beira Vou comprar, vou comprar, vou comprar, vou comprar T-shirts 20 euros E pronto, estou bem triste Porque eu amanhã trabalho E não venho ver o concerto Porque o concerto só começa quase às 2 da manhã Mas, já, tenho o t-shirt dele E pronto Vai começar o concerto do David Fonseca Mas eu vou-me embora Mas vou feliz Até a próxima vídeo